Senhor, deposito em Ti toda a minha confiança e esperança. Diante das adversidades e das artimanhas da inveja, rogo por Tua proteção divina. Que Tua luz guie cada passo do meu caminho, dissipando as sombras da maldade e fortalecendo minha fé. Concede-me, ó Deus, a serenidade para enfrentar os desafios e a sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Que Teu amor seja meu escudo contra as flechas da inveja e Tua graça me envolva como um manto protetor. Capacita-me, Senhor, a ser instrumento de Tua paz e bondade neste mundo atribulado. Que em meio às tempestades da vida eu permaneça firme na rocha da Tua palavra, encontrando conforto e refúgio em Teus braços amorosos. Deus, concede-me, ó Pai, forças para superar as provações e a coragem para seguir adiante, confiando plenamente em Tua infinita misericórdia. Que cada desafio que eu enfrente seja uma oportunidade para crescer em fé e em amor e que eu possa testemunhar Tua grandeza através da minha vida. Ó Deus, que Tua presença seja constante em meu coração, iluminando o meu caminho e guiando-me para a verdadeira felicidade. Que eu possa enxergar além das aparências e compreender o propósito maior de cada experiência. Concede-me a humildade para reconhecer minhas fraquezas e a gratidão para celebrar Tuas bênçãos, mesmo nos momentos mais difíceis. Que minha jornada seja marcada pela confiança inabalável em Teu amor e pela certeza de que, contigo ao meu lado, nada me faltará. Amém. Bá.